Oi gente, tudo bem? Pra você que tá chegando hoje aqui no canal e não me conhece, o meu nome é Ana Maria. Nós vamos falar hoje sobre a função do coordenador pedagógico nesta pandemia, nessa quarentena. Qual é a função? Como que o coordenador pedagógico, o especialista, o supervisor, o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, tá bom? Hoje eu vou dar pra vocês nove dicas importantíssimas, fica até o final, até a última dica que vai te ajudar e muito, eu tenho certeza. Aliás, a melhor dica é a última. Então fica até o final que você vai gostar muito do que eu vou falar e principalmente, envia esse vídeo pro diretor, para o professor, para os pais, porque vai ajudar muito eles a entenderem qual é o seu trabalho na escola. Combinado? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que supervisor pedagógico, coordenador pedagógico, especialista da educação é tudo a mesma coisa. Eu fiz inclusive um vídeo aí falando sobre a função do pedagogo, o que é o pedagogo, posso deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada, assistir esse vídeo, que eu explico tudo isso lá e qual é o mercado de trabalho do pedagogo. Bom, a princípio era só supervisor escolar. Por uma educação tecnicista, né, lá atrás, onde tinha o regime militar, aquele controle, supervisor pedagógico, era aquele profissional que supervisionava o professor, o aluno, ele vigiava, ele via o que estava acontecendo na escola, ele queria mais era saber se o professor estava dando aula ou não, estava entregando material, ele vigiava, olhava caderno de plano de aula, ele vigiava literalmente. Com a evolução da educação, deixamos de, a gente não usa mais esse termo de supervisor, nós agora falamos ou coordenador pedagógico, que é usado muito nas escolas particulares, ou nós falamos especialista da educação, que é usado na rede pública, tá? São esses dois termos que são mais usados agora. Sem contar que, na verdade, o coordenador e o especialista, né, que é a mesma coisa, eles fazem dois serviços, eles fazem o do supervisor e o do orientador. Supervisor orientava e vigiava o professor, e o orientador orientava e vigiava o aluno, tá? Então, agora, o supervisor pedagógico, o especialista da educação e o coordenador pedagógico, eles fazem os dois serviços, de supervisor e de orientador. Bom, é importante a função deles na escola? É super importante, porque todo o sistema, toda a organização escolar gira em torno do planejamento da organização dele. Eu sempre digo que o coordenador é a alma da escola. Se você tem um coordenador bom, ativo, dinâmico, a sua escola vai ser ativa e dinâmica. Se você tem um coordenador desanimado, que não sabe o que ele tem que fazer, não sabe a função dele, não domina computador, não tem acesso aos pais, aos professores, a nada, a sua escola vai ser uma escola morta. Então, a vida da escola, eu sempre digo que, assim, é em cima do coordenador, tá? É em cima do especialista da educação. É ela que organiza todo o processo pedagógico da escola, articula, sabe? Ele faz o trabalho interdisciplinar dos conteúdos ali. Tudo gira em torno do coordenador pedagógico, do especialista. Bom, nesta pandemia, está todo mundo perdido. O que o coordenador está fazendo, sendo que já aqui é o professor que vai dar aula virtual para o aluno? Gente, antes de mais nada, a primeira coisa, a primeira dica, o coordenador tem que focar na comunicação. Ele tem que conversar com os pais, ele tem que conversar com os alunos, ele tem que fazer uma reunião virtual com os professores, para acalmá-los, para perguntar como que eles estão, para a gente afinar a conversa e todos os professores falarem a mesma linguagem, para explicar qual vai ser a ferramenta que nós vamos usar neste período de pandemia, se nós vamos usar o Google Classroom, o sala de aula, se nós vamos fazer o Google Meet, se nós vamos fazer o quê? Qual ferramenta nós vamos usar, que tem várias. Então, ele vai, junto com os professores, organizar quais as ferramentas que serão utilizadas neste momento e como elas serão utilizadas neste momento. Segunda dica, o coordenador pedagógico, gente, ele tem que ser uma pessoa calma, uma pessoa serena, porque nós estamos no período de ansiedade. Pais ansiosos, alunos ansiosos e professores, então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, calma, tá? Ele tem que ser o porto seguro da escola. Então, ele tem que acalmar todo mundo, ele tem que tranquilizar todo mundo. Peraí, vamos organizar a casa aqui, fica sossegado, vai dar tudo certo, você faz isso, você faz aquilo, sabe? Coloca a ordem na casa e acalma todo mundo. Terceiro item, é supervisione o... Supervisione? Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas, supervisione o feedback. O que que é isso? Professor, nós vamos usar essas ferramentas. Você vai aplicar isso com a sua turma. E depois você pergunta como que foi o retorno. Ó, deu certo? Não deu certo? Quantos alunos entraram no seu vídeo? Quantos alunos enviaram atividades? Quem não enviou atividade? Porque aquele que não enviou, é importante que o supervisor, né? Que o supervisor não, vou parar de usar esse termo, tá? Que eu não gosto muito dessa palavra, não. Que o coordenador pedagógico ou especialista, que ele entre em contato com o aluno e verifique, olha, por que que você não enviou atividade pro professor? Por que que você não tá participando das aulas online? Por que que, sabe? Ele tem que entrar em contato com o aluno e verificar o que que tá acontecendo aí. Quarto item, você, como especialista da educação, você vai fornecer ao professor fichas de registro. Vários professores me perguntaram, Ana, a gente não tem mais os 200 dias letivos, mas nós temos as 800 horas para ser cumpridas. Como que eu vou registrar isso daí? Então, o estado enviou, tá? O estado de Minas Gerais, ele enviou uma ficha no Word, eu adaptei essa ficha no Excel, coloquei o nome de todos os alunos, coloquei, porque essa ficha tem que ser individual, né? Cada aluno que vai entregar uma atividade. Então, coloquei assim, carga horária prevista, quanto tempo você acha que você tá levando pra fazer as atividades? Por exemplo, assistir aulas online, são 30 minutos. Elaborar o material pro aluno, eu levei uma hora. Tira dúvida com os alunos através do WhatsApp. Duas horas, de tal hora, tal hora. Aí, lá nas aulas, essas são aulas previstas. Uma outra coluna seriam as aulas que realmente aconteceram, tá? A carga horária é real, efetiva. Então, tá. Eu tive, dos meus 30 alunos, 20 assistiram os 30 minutos de aula. Então, esses 20 alunos, nessa segunda coluna, você coloca 20 minutos de aula pra quem assistiu. Quem não assistiu, não tem nada. Não tem outra carga horária. Ah, o aluno levou duas horas pra fazer tal atividade em casa. Ele tem que dar esse retorno pra você, pra que você também marque ali quanto tempo que o aluno tá gastando. Pra que esse registro de carga horária? Pra que lá no final do ano, você consiga somar a carga horária e dar as 800 horas. Como que você vai provar que você deu as 800 horas se você não registrou nada? Então, crie essa ficha, tá? Coloque lá o nome dos alunos, carga horária prevista, carga horária que realmente aconteceu. E uma outra coluninha, você põe a observação ou atividade, que é o que aconteceu ali, tá? Qual foi a atividade do momento, o que foi realizado. Isso é importante que se faça por série, por sala, por turma, pra que cada aluno tenha a sua carga horária específica, se ele entregou atividade ou não, quanto tempo que ele levou pra fazer. A vida de cada aluno tem que estar registrada ali, pra que depois você possa comprovar a carga horária, tanto sua, como professor, como a do seu aluno, que fez aquela atividade ou não. Quinta dica. Apoie o gestor. Gente, é importantíssimo você dar um apoio pro gestor, porque você tá no meio, né? Você está junto com o gestor, você tá junto com a família, você tá junto com o aluno e você tá junto com os pais. Então, você é o elo de todos. Então, você tem que ser uma pessoa articulada, uma pessoa que apoie, sabe? Que defenda também. Ó, pais, não vai mandar uma tarefa sábado à tarde. Sábado e domingo é repouso dos professores. Manda ele tá orado. Você tá apoiando o professor. Olha, professor xingando direção. Peraí, mas ele tá fazendo o trabalho deles. Então, é importante você mostrar pra todos. Veja com o ponto de vista de cada um, sabe? Defenda o seu diretor, defenda o seu professor, defenda seu aluno. E também apoie, que eles precisam de apoio nesse momento, tá? Sexta dica. Você vai precisar conhecer as ferramentas pra poder orientar os professores. Não adianta você cruzar o braço e falar, olha, gente, usa aí o Classroom, tá? Mas você não sabe usar. Olha, gente, usa aí o Google Meet, mas você não faz nenhuma reunião com seus professores porque você não sabe usar. Não dá. Você precisa aprender a usar essa ferramenta pra que você ensine o seu professor. Se você utilizou com os professores, você consegue passar pro professor como que ele tem que reproduzir pro aluno dele, né? Então, é importante você capacitar os seus professores neste momento. Eles estão precisando de apoio. Então, nesse momento de apoio, você conversa, você faz uma capacitação, você passa pra eles como que é esse... Como são essas ferramentas, o auxilie neste momento que é... Gente, essa dica, essa dica é fundamental. A sétima dica, gente, começa agora a cuidar. Cuide de sua saúde mental. Por favor. Neste momento de pandemia, eu estou... Eu vi, inclusive, uma reportagem ontem que aumentou muito a venda de remédios antidepressivos. Muito. Muitos pais estão ansiosos e estão passando essa ansiedade pros filhos. Eu tenho um aluno que entrou em contato comigo, com a testada do médico, que assim que retornou às aulas agora, dia 18 de maio, na rede pública, na semana ele teve crise de ansiedade e teve que ir pra um pronto-socorro. Então, assim, a saúde mental é muito importante. Tanto dos professores, quanto do coordenador pedagógico, quanto dos pais, de todos os alunos. Você reserve diariamente um momento pra você relaxar, sabe? Faz uma caminhada, faz um exercício físico, nem que seja na sua casa mesmo. Faz alguma coisa que te dê prazer. Ai, faz um bolo, faz uma bolacha, uma rosca, não sei. Assiste um filme. Mas coloca um horário fixo, todos os dias. Esse horário é meu. Esse horário é pra que eu descanse. Esse horário é pra eu relaxar e eu cuidar da minha saúde mental. Porque senão você não vai aguentar até o final da pandemia. Vamos lá. Oitava dica. Essa oitava dica é assim. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Nós vamos falar sobre o WhatsApp, tá? A oitava dica é o WhatsApp. Grupos de WhatsApp. E eu tenho um grupo de WhatsApp aqui na minha cidade que são dos coordenadores pedagógicos da rede pública. E aí vários coordenadores comentaram assim no grupo. Ah, eu entrei em todos os grupos da minha escola. De todas as séries, de todas as salas. Quando eu escutei aquilo, eu falei, Jesus amado, como assim? Eu não daria conta de entrar em todos os grupos da minha escola. Por quê? A escola que eu trabalho, só no período da tarde, que é o horário que eu trabalho, são 535 alunos. É do sexto ao nono ano. Então, cada série, cada sexto ano, por exemplo, são 4 sextos anos. Cada sala dessa fez um grupo com o seu professor. Um grupo com o professor de português, um de matemática, um professor, sabe? Cada disciplina fez um grupo de WhatsApp pra passar o conteúdo, pra passar as atividades, pra que ele possa fotografar e devolver pro professor. Então, cada professor tem um grupo de WhatsApp da sua disciplina por sala. E aí, eu fiquei pensando, como assim? Como que é humanamente impossível um coordenador pedagógico, um especialista, entrar em todos os grupos? Não é possível. Então, eu sugiro que você, coordenador e especialista, tenha dois grupos. O de representante de sala, tá? Os dos alunos, né? Cada sala tem dois representantes. Faz um grupo com esse representante, pra que eles possam te manter atualizados. Pra que eles digam, olha, o professor tal mandou atividade, o professor tal não tá mandando nada. Olha, essa aula eu não entendi. Verifica com o professor o que aconteceu, não recebeu material. Então, você vai ser esse elo, tá? Você vai saber o que que tá acontecendo através dos representantes. E tenha um grupo com os professores da sua escola. Porque assim o professor vai falar pra você, né? Olha, eu mandei tal atividade, tá tudo certo nas minhas turmas. A minha turma tem muito aluno que não tá frequentando, que não tá entrando. Vou te passar os nomes pra você verificar o que que tá acontecendo. Ah, é só comigo? É com você também? Então, a gente precisa entrar em contato com os professores pra dividir as informações. Então, tenha um grupo de WhatsApp de professores e de representantes. E só, se você entrar em todos os grupos da sua escola, ai, lamento, mas você vai ficar louca? Você não vai conseguir acompanhar. E mesmo se conseguir, te interna no final, porque você vai pro hospício. Não dá, não tem condições, gente. Então, assim, se organize pra você não ter problemas. E preserve a sua saúde mental, por favor. Porque aí não dá. Nona e última dica, que é a melhor de todas. Essa é uma dica de ouro. Se você chegou até aqui no meu vídeo, é porque você é uma pessoa que tá afim de levar a sua carreira adiante. Que tá afim de fazer um bom trabalho nessa pandemia e que tá se esforçando pra ser o melhor profissional. E sabe qual é a nona dica? Desligue seu celular final de semana, por favor. Avise seus alunos. Gente, eu atendo vocês até sexta-feira, 5 horas da tarde. Não me encaminhe nenhuma mensagem, nenhum trabalho, nenhuma atividade, nada. Da sexta-feira, a partir das 17 horas, até segunda-feira, 7 e meia da manhã. Ou 7 horas, sei lá. Mas você estipula com seus alunos. É proibido falar de escola final de semana. Preserve sua saúde mental novamente falando. Relaxe, sabe? Descanse. Final de semana é pra você. É pra você descansar. Não vai corrigir nada, não vai mexer em nada, não vai ver o WhatsApp de aluno. É só pra ver bobeira, é só pra ver filme, é só pra relaxar, é só pra descansar. Combinado? Essas são dicas muito importantes que vão ajudar muito o trabalho do coordenador pedagógico. Eu espero que você esteja conseguindo realizar um bom trabalho aí na sua escola, tá? Se você não estiver conseguindo, qual é o seu problema? Relata aqui embaixo, comenta aqui, que a gente tenta resolver pra vocês. Se você tiver outra dica que eu esqueci, comenta aqui também, tá? É importante o seu comentário e a sua opinião aí do nosso vídeo, tá bom? No mais, não esquece de inscrever nesse canal, por favor. Você assiste o vídeo e não clica aqui no inscrever. Inscreva no canal, clique no sininho pra todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, você receber um vídeo aí, né? A notificação dele, tá? E assim o YouTube, ele vai entender que esse vídeo é um vídeo legal, é um vídeo que vai interessar muitas pessoas e vai divulgá-lo. Então, por favor, conto com vocês. Envie esse vídeo também, não esquece, hein? Para professores, para pais, para alunos. Então é isso, pessoal. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau. Ah, se tiver algum tema que vocês querem que eu fale, alguma coisa a respeito aí da escola, comenta aqui embaixo também, tá? Próximo vídeo, quem sabe, pode ser a sua dúvida. Tchau. Tchau. Tchau.